Porra, pelo amor... Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de GTA V Mods. Galera, é o seguinte, lembra no vídeo passado que o Goku Black deu uma surra no Goku e fez ele de escravo e tudo mais? Não tô lembrado não. Parece que não tá muito bem com o Goku, né? Ele tá com o olho vermelho. Uau! Porra! Agora sim, hein? Eu avisei pra vocês não me encostarem, não avisei? Pois bem. Pois é, galera, o Goku andou treinando muito aí e eu acho que agora a gente tá pronto pra mandar o Goku Black, sabe pra onde? Lá pra... Tenha mais respeito! Então é isso aí, gente. Goku, acorda aí. Chega de treinar. Vamos mostrar pra essa galera do que você é capaz. Eu acho que vocês já conhecem mais ou menos o Goku, né, gente? Só que... Se liga. Eita! Ah, meu! Que isso, galera? Caraca, velho! Oxê! Esse Goku tá insano, hein? Por que que eu tô aqui de boa e vem o helicóptero me rodear aqui, galera? Agora tem um cara querendo me bater, ó. Olha como a vida é injusta, né? Enfim, galera, se liga. Goku, mostra um pouquinho, só um pouquinho assim do seu poder, vai. Nossa! Ah, moleque! Super Saiyajin 1! Mas peraí, você tá no Super Saiyajin 1 e é claro, o poder do Super Saiyajin 1 não é suficiente pra ganhar do Goku Black. Super Saiyajin 2! Nossa! Também não é suficiente. Ô, Goku, acorda pra vida, velho. Peraí, deixa eu ver o que esse cara quer. Tem um cara aqui que quer tretar, ó. Ah, é o policial aqui, é... Nossa! Véi! Goku, você tá nervoso, hein? Eu tô brabo! Você tá brabo, hein, Goku? Mas vamos pro nível acima que vocês já viram também. Força, Goku! Uh! Super Saiyajin 3! Nossa! Acabou por aqui? Não, não, não. Mano, eu nem encostei nesse cara, como é que ele caiu? Sai daqui, seus inúteis! Eu tô aqui pra proteger a terra. E vocês querem me bater, velho? Vocês têm problema? Bom, gente, deixa eu acabar com essa palhaçada aqui que eu acho que eles tão confundindo, né? Só pode ser isso. Sai! Vaza! Vaza! Cara, o Goku Black, ele tava... O Goku Black tava aprontando... Eu não sei aonde, mas era por aqui, não era não? A gente vai procurar ele pra dar uma surra nesse safado. Aí, Goku, você aprendeu alguma habilidade nova, assim, só pra eu saber? Não. Vamos só treinar um pouquinho, galera. Porque o Goku... Ele vai além, gente. Ele vai além! Moça! Really? Que isso, velho? O Goku tá sangrando! Ela morreu? Credo, velho! Ô, velho! Você tá louca? O Goku tá sangrando... Olha que loucura é essa! Que nojo! E ele leva soco e dói. Sai! Goku Super Saiyan 4? Não. É disso que eu tô falando, gente! Goku Super Saiyan God que tá todo sangrando, velho. Vai se limpar, mano. Polícia, eu já falei que a treta não é comigo! Galera, o Deus Super Saiyan está aqui, mano. Olha que emoção, gente. Olha isso aí, ó. Meu Deus do céu. Ele tá um pouquinho machucado, né? Mas eu acho que a batalha com o Goku Black já vai ser top. E se isso não for suficiente, a gente ainda tem um nível a mais. Que eu acho que vocês já sabem qual é que é, né? É? Mano, é só eu parar aqui que o trem vem, né? Trem! Olha o Destruction Disque pra você, trem! Sai daqui! Mano, algo me disse que o Magneto é mais forte que você, Goku. Ele conseguiu. É verdade. Pera aí, galera, que o bicho tá pegando aqui, hein? Sai, mano! Que vida injusta, hein, Goku? Você trabalha pra salvar a cidade e é isso que fazem pra você. Nossa, velho! Olha quantos de Destruction Disque que ele manda! Gente! Que doideira! Eu nem sabia dessa, é sério. Tá, chega, policia! Eu parei de brincar com você! É isso aí! Goku! Vamos trabalhar sério! Vamos atrás daquele safado lá. Eu? Agora sim, Manolo! Tá limpinho agora, né? Galera, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês exatamente a localização do Goku Black, aonde ele foi visto pela última vez tocando terror. Foi bem aqui, ó. Eu lembro, velho. Eu lembro. Será que ele tá aqui, gente? Eu já senti um clima bizarro aqui. E aí, Goku, você também sentiu isso? Olha como é que tá o tempo aqui, mano. Cara, é certeza que ele tá por aí. Vamos achar. Apareça, Goku Black! Estamos esperando por você! Você tava aqui, né? Nessa rodovia. Oi! Não! A Genkidama não! Caraca, velho! Corre, Goku! Ele chegou jogando uma Genkidama. Não! Que cara insano, velho! Pera aí, gente. A nossa estratégia de combate vai ter que ser melhor do que a dele. Ele tá aqui! Não! Toma essa! Galera, a gente precisa atacar ele muito rápido. O que é isso, Goku? De paraquedas, velho. É isso aí. Olé! Nossa! Que da hora que foi essa, velho. Goku Black! Goku Black! Toma essa! Vamos lá, vamos lá, galera. Nossa! Genkidama contra Kamehameha! Meu Deus! Acertei ele primeiro. Mas parece que não adiantou muito, né? Ai, caramba! Ai, caramba! Nossa Senhora! Olé! Sai! Sai da frente! Meu, eu tô muito insano, gente. Corre, Goku! A gente não tá dando conta da parada, velho. Ele tá vivo ainda, não é possível. O que é isso, Goku? Você tá louco? Toma! Pinhei! Toma essa, Goku! Aqui não! Aqui quem manda sou eu, meu parceiro. Mano, eu consegui outro inimigo. Mas, gente, o que é isso? Sai daqui! Galera, os poderes do Goku. Corre, corre, Berg. Os poderes do Goku Super Saiyajin Deus, ou do Deus Super Saiyajin, não estão sendo suficientes pra matar o Goku Black. Olha isso aí. Vamos, Goku! Força total! Uh! É isso! Goku Super Saiyajin Blue! Caraca, mano. Só faltava o Medita aqui. Aí fica bonito essa batalha. Não fale comigo desse jeito, seu Verme... Você acha mesmo que você vai me jogar Genkidama? Peraí, galera. Oi. Oi. Caraca, Goku, vamos! É minha hora de usar o Kamehameha. Ah, não! Tô perdendo vida. Corre, Goku! É melhor a gente correr pras colinas. Ah, não, véi! Sai fora! Mano! Deu muito ruim, gente. Vegeta, me ajuda! Cadê você? Meu, ele é muito rápido! Que isso! Ah, o Goku Super Saiyajin Blue não vai conseguir, véi. Peraí. Isso! A gente vai enganar ele. Gente... Nem o Goku Super Saiyajin Blue conseguiu. Quem conseguirá? Nós temos mais uma chance de batalha contra o Goku Black, mas agora vai ser pra baler! Meu Deus do céu, véi. A gente vai ter que chamar o Trunks aqui, né? Entenderam? Toma! Beleza, acertei ele. Goku, meu filho, levanta! Cadê ele? Olé! Otário! Te enganei! Vamos, Goku! Isso! É disso que eu tô falando! Caraca, moleque! A gente vai conseguir. Véio! Que porrada foi essa, mano? No cu você tá sangrando. Não! Nossa Senhora, véi. Eu vou precisar de ajuda de todo mundo aí, galera. Eu preciso que vocês coloquem a mão pra cima, gente. Igual vocês tiveram naquele outro vídeo do Goku Super Saiyajin 3. Pra ajudar nessa Gank Dama que vai destruir esse maluco aqui, véi. Mão pra cima, galera! É nóis! Pô, véi. Tá de sacanagem, né? Mão pra cima, gente! Segunda tentativa. Vai! Chega mais, velho! Mão pra cima! Nós conseguimos! Foi! Duas horas depois... Foi! Afunda no Marcel! Qual é o seu problema, cara? Qual é o seu problema? Véio, agora a briga vai ter que ser assim, ó. Nossa! Mais um Kamehameha! É isso aí, Goku! Pula de paraquedas! É o que você pode fazer! Não! Vamos usar a cabeça, gente. Vamos enganar ele, ó. Teletransporte. Uh! Toma! A gente tá conseguindo... A gente tá conseguindo uma vantagenzinha legal aqui, hein? Boa, moleque! Caraca, meu! Tu é bizarro, hein, parceiro? Não! Meu Kamehameha vai segurar! Nossa senhora! Nós precisamos ter um ataque fatal pra derrubar ele, véi. Senão não vai dar. Olha isso aí. Kamehameha, gente. Vai ter que ser. Se eu conseguir me soltar daqui. Sai! Ele também vai dar o Kamehameha! Uh! Acertei você! Caraca, velho! A Gank Dama tá vindo! Não! Ele me acertou ainda! Não, velho! Nossa, a sequência que ele acerta a gente é demais. É demais. Ah, não, velho! O Gank Dama de novo, não. Corre, mano. Nossa, o Goku tá todo ferrado, gente. Como assim? Uh! Eu não sei nem onde ele tá. Aff, mano. Não! Galera, falta pouco pra gente conseguir derrubar ele. Olé! É isso aí. Não! O Gank Dama não, véi. Vou me errar nele. Cadê? Isso. Ah, não! Ele matou o Goku pela segunda vez. É, galera. Eu acho que o Goku vai ter que treinar muito ainda pra conseguir detonar o Goku Black. Mas quem sabe ele não saiba aí uma técnica interessante pra conseguir derrotar ele. Se vocês souberem, escreve aí nos comentários, beleza? Isso aí. Tamo junto. Não esquece seu like. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Fui! Tchau, tchau! Tchau!